E hoje eu quero compartilhar com você algo sublime, não se renda ao medo, e vamos basear esta mensagem em João 14, versos 1 a 3, vamos ouvir a leitura deste texto. 1 a 3, vamos ouvir a leitura deste texto. Bom, eu quero tratar com você sobre este assunto, não se renda ao medo, sobretudo num tempo difícil como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia assolando o Brasil, com mais de uma centena de milhares de pessoas mortas pela covid-19. Uma recessão econômica arrochando o país e as outras nações do mundo. Todos nós com o coração apertado, esperando com ansiedade a chegada de uma vacina eficaz. São muitos temores, são muitas angústias, são muitas famílias enlutadas, são muitas pessoas infectadas tratando da doença, outros já recuperados. mas enfrentaremos certamente um futuro nebuloso no que tange à economia global. Talvez hoje você esteja aí ainda em isolamento social, pelo menos parcialmente, tenso, nervoso, ansioso, alguns até depressivos. Esse texto que foi lido retrata uma cena também de muita angústia, de muita dor, de perplexidade. Os discípulos de Jesus estavam vivendo um momento dramático, eles estavam perturbados emocionalmente. E é nessa conjuntura que Jesus se dirige a eles dizendo, não se turbe o vosso coração. O coração turbado tira sua paz, drena suas forças, mina a sua saúde, embaça seus olhos. Talvez muitos estejam agora no epicentro dessa crise, pensando como vai ser. E Jesus aqui nos oferece três alternativas para nós tirarmos o nosso coração desse pânico, desse medo, desse desespero. Em primeiro lugar, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A forma de você vencer o medo é você manter sua confiança inabalável em Deus e no seu filho Jesus Cristo. Se você estiver apenas confiando nos seus recursos, nas suas forças, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua influência, esses elementos são frágeis demais. Essa pandemia retratou alguns fatos para o mundo, um vírus parou o mundo, mudou a agenda das nações, deixou claro que o poder econômico, que o poder da ciência, que o poder da tecnologia, que o poder político não são suficientemente fortes para socorrerem você. Você precisa voltar os seus olhos para Deus. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele pode manter você de pé, ele pode trazer paz à sua alma, ele pode trazer serenidade ao seu coração, ele pode dar descanso à sua mente. Só ele é poderoso para fazer isso. Então mantenha os seus olhos em Cristo e a sua fé viva no Filho de Deus. Segundo lugar, como é que você pode vencer o medo? Jesus diz assim, na casa de meu pai, isso é o verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Você pode vencer o medo quando você sabe que a morte não tem a última palavra, que o túmulo gelado não é o último endereço. Você pode vencer o medo se você entende que o Senhor Jesus preparou para você um lugar. é o céu, é o paraíso, é o seio de Abraão, é a casa do pai, é a nova Jerusalém. É o lugar onde estaremos com ele, veremos a ele face a face. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem lágrimas. Onde nós estaremos para sempre com ele. A vida não é apenas esse breve percurso do berço à sepultura. Absolutamente não. Você não é apenas matéria. Não é verdade que morreu, acabou. Não é verdade que a pessoa morre e vai para um purgatório sofrer, 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 ou se desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, ou você vai dormir na sepultura com a alma e tudo. Não, 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 a Bíblia diz outra coisa, a Bíblia diz que você está em Cristo quando você morre, seu corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó, mas o seu espírito que foi dado por Deus, volta para Deus e começa a desfrutar das venturas eternas, das alegrias indizíveis, de você ser acolhido por Deus, que vai dizer para você, vinde, bendito de meu Pai, Jesus dizendo, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você crê nesta verdade, se você tem segurança dessa verdade, que o seu nome está escrito no livro da vida, que você tem o céu como seu lugar, a sua casa, o seu lar, a sua pátria, você não tem medo. Mas é uma terceira verdade. Primeiro, você vence o medo quando você crê em Jesus. Você vence o medo quando você sabe que Jesus preparou para você o céu. Terceiro, você vence o medo, versículo 3 diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Você vence o medo quando você confia de que Jesus, o Filho de Deus, voltará pessoalmente para buscar a sua igreja. Jesus voltará. A segunda vinda de Cristo é certa. Ele virá pessoalmente. Ele virá visivelmente. Ele virá audivelmente. Ele virá repentinamente. Ele virá inesperadamente. Ele virá inescapavelmente. Ele virá gloriosamente, vitoriosamente. Quando ele vier, ele vai julgar as nações. Vai colocar umas à sua esquerda e outras à sua direita. E se você confia nele, se você nasceu de novo, se você creu em Jesus, se seu nome está escrito no Livro da Vida, se o Espírito Santo selou você com o Espírito Santo da promessa, você então, nesse glorioso dia, irá para sempre para estar com ele, para reinar com ele, para servi-lo, para contemplar a sua face, para desfrutar daquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Ele mesmo dará a você a herança eterna. Talvez você esteja com medo e nenhuma terapia, nenhum recurso do homem, da psicologia, da filosofia, da religiosidade, pode aplacar esse medo, mas se você colocar seus olhos em Jesus e crer nele, você vencerá o medo, porque saberá que ele preparou um lugar para você e ele voltará para você. Então, eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que encontrem no Senhor Jesus Cristo alívio do medo, resposta para as indagações da alma e salvação eterna que Jesus preparou para nós. que esta mensagem seja aplicada ao coração de todos aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes 0ige 05 06 06 06 06